Aí galera, ó como é que tá aqui, ó, ó, pipa, ó, como é que tá aqui, ó, ó, pipa, ó, como é que tá aqui, ó, ó, tá com o japonês, ó, aqui o negócio tá milhão, ó, subindo mais aí, ó, amantes da xepa seguindo o ganho, tá indo lá pessoal, dá um like, olha só, a galera ali, ó, soltando dali, ó, ó, o menininho ali, ó, testa o bio lá, tem a galera aqui também, ó, ó, galera aqui, praça do lazer, aí ó, é pipa demais galera, isso aí, ó, acompanha no canal lá, tem um like, é muita pipa, vai começar o relanar com o vento, vai esticar, né? Vai esticar, vai começar os relanar com o tamanho desses pipa aqui, ó É isso aí galera, dá um like lá no canal, segue nós, tamo junto, São Paulo ali, tá deu lá, ó Olha o que, uns 20, 25 anos atrás, subindo Então vamos lá, vamos lá, vamos lá